Aleluia! 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 Que caralho do Twitch não dá parceria? Mano, aconteceu alguma merda lá no Twitch, tipo... Ahn... Pra quem já ouviu meu drama, eu tô tentando me comunicar com a Twitch desde dezembro. E desde dezembro eles não me respondem. Eu quero uma criatura 3 menos melhor. Desde dezembro eles não me respondem. Aí eu tentei entrar no suporte deles, pedir... Uau, isso é interessante. Uau, esse começo meu pode ser muito forte. Pode. Aí eles mandaram uma resposta extremamente genérica pra mim. Foi total bosta. Uma resposta pronta, cara. Eu prefiro que ele faça troca, mesmo que pingar isso aqui. Eu prefiro tirar meu segredo, meu deck. Enfim, eu recebi uma resposta totalmente genérica. E aí, tipo, eu tava até agora sem resposta nenhuma. Eu mandava a minha parceria pra eles cada 15, 15 dias. Yuri Nogueira! Valeu pelo follow! E... Ahn... Aí eu mandava a minha parceria cada 15, 15 dias, eles não me respondiam nunca. Eu recebia sempre um e-mail que quando você manda a parceria eles falaram Olha, eu recebi essa parceria, beleza. E aí, tipo, normalmente eles respondem depois. Depois de uns dias. Só que eu não tava recebendo. Uau! Que que é isso? Uau! Ok. Hora da porrada. Vamos ver quem dá mais porrada em quem aí. E... E aí... Vou fazer as trocas aqui. Tá difícil pensar e falar ao mesmo tempo? Ok. Aí eles me respondiam. Até ontem eu mandei outra... Outro... Outro ticket de suporte. Metendo um pau neles, certo. Falando um monte de coisa, certo. Falando, mano. Tô três meses, vocês não falam nada comigo. Eu não consigo comunicar com vocês. Não sei o que, blá, blá, blá. Aí, tipo, ontem eu recebi um e-mail de um cara de suporte. E falou que deu merda lá com eles. Que foi tudo culpa deles. É... Ele me deu desculpa. E aí falou que vai avaliar a minha parceria. E depois ele respondeu logo em seguida. Pedindo uns dados específicos. Que daí aparenta que eu vou pegar a parceria. Mas nada confirmado até agora. Ok. Esse turno dele foi bem fraco. Vou matar isso, por favor. Vou matar. Good. Good juggle. Good juggle. Eu devia ter posicionado um pouco melhor. Devia ter deixado o Malabarista no meio. A de uma traição. Traição vai me fuder de qualquer forma aqui. Mas pelo menos eu deixava o Malabarista no meio. Eles se curram a minha vontade. O Miss Play do Letal merece ir pro pordinho em sorte condensado. Não. Errado. Ele merece ir pro... Ok. Vamos continuar fazendo isso aqui. Ele merece ir pro... Pro... O vídeo de Miss Play, certo? Ele merece ir pro vídeo de Miss Play. No próximo turno eu posso comprar muita carta se eu quiser. Entrando em combate com o deslocador mental de C-130. Uau, isso foi bom pra ele. Uau, isso foi muito bom pra ele. Que limpada. Que limpada. Que limpada. Estranho esse turno. Não, eu vou jogar mais seguro mesmo. No balls. Vamos reciclar. Não, eu não gostei dessa jogada. Foi burrice. Não, eu não devia ter feito isso. Eu to dando... Esse foi um erro. Esse foi um erro. Eu não devia ter feito isso. Eu fazendo isso eu dou a iniciativa de mesmo pro meu oponente. E por isso é um erro. Eu não devia ter dado iniciativa. Eu to reciclando nada demais aqui. Tomou mais quatro de dano na cara. Tá vendo? Agora ele tem uma puta mesa boa. Agora, de repente, ele tem uma puta mesa boa. Tudo bem, Ted. Eu ainda posso ganhar em questão de valor dele com esse goflomejante. Fala Primo Debre. Você tem medo de levar um MC Tech bem elevado na cuca, Ted? Se eu pretendo acabar com as lives e o YouTube algum dia... Uau. Isso é bom pra ele. Se eu pretendo acabar... Se eu pretendo acabar com as lives... Vai ficar muito difícil, Ted. Porque até o momento... Mas eu coloquei esse metro na minha cabeça. Vamos pegar a parceria. A gente vê como é que fica melhor, Ted. Mas... Se não der muito certo. Se eu tá recebendo muito pouco, Ted... Porque... Eu tô pedindo 130 por mês e tá foda eu ganhar 130 por mês. 130 por mês. O que que é 130 por mês? Não é nada, Ted. Uau, né? Isso é um problema. Tem o letal aqui? Não, né? Provavelmente a jogada é essa, certo? Eu não consigo pingar isso. Ops. Ops. Então, tipo, eu não sei, Ted. Se continuar muito ruim, eu vou tentar terminar porque eu tô tentando viver disso, Ted. Mas até o momento, agora, nesses dias, não. Eu não tenho plano de terminar a stream desses meses, né? Mas se eu parar a stream, eu vou focar só no YouTube e eu não vou ficar só no Hearthstone. Eu vou ir além do Hearthstone. Uau, esse foi muito bom pra ele. Ele tem letal no próximo turno. Uau, ele tem letal no próximo turno. Ok, se eu fizer... Isso, ele não tem letal no próximo turno. Vamo lá, vamo fazer isso. Vamo lá. Top deck contra top deck. Me salvo pela armadura animada, né? Quem diria? Eu ainda posso... Tipo, eu acho que ele vai meter a cara nisso aqui. Daí eu posso dar um top deck, bola de fogo e ganhar ainda. Você acredita, Rosange? Você acredita? Face. Uau! Preciso de um de dano pra matar ele, né? Ok, eu gostei desse jogo dele. Eu gostei, gostei. Acho que é a jogada certa. Hum... A questão é... Eu tenho que jogar o jogo dele? Ó, vai ter duas opções aqui. Eu posso baixar isso aqui... E aí vai ser um Yolo pra mim e pra ele. Eu não sei se eu gosto disso. Então... Eu vou contar que ele não deu um top deck de 1 de dano. Quanta gente! Vamos lá! Eu não vou apostar no RNG. Não vou competir em RNG. Vai, top deck contra top deck. E aí? Você vai ter um de dano? É difícil ele ter um de dano até, viu? Deixa eu te falar. Porque muitas partes que dão dano é com combo. GG! Uh! Nossa, eu fiz esse jogo aí. Uau! Vamos ver o que o RNG tem a dizer sobre isso. Nope! Nope! Vai perder, vai perder. Vocês botam uma... Vocês botam uma... Um pânico, terno. Vou falar pra vocês, viu? Peguei três backstabs na arena. É bom? Cara, backstab é uma das melhores cartas de Ladino. Mas... Três... Eu acho que eu não pegaria três, terno. Eu ficaria com dois só. Eu preciso de ele game melhor que isso. Não, mas o carnissal pode ser bom contra o mini robô. Já tem um comando no balls. Vocês vão falar que isso é no balls, mas de qualquer forma eu tive balls. Eu falei, ele não vai dar top deck e um de dano. Isso aí tem balls também. Isso também é balls. Holy fuck! Isso é bem bad pra mim. Uh! Acho que essa eu perco, hein galera? Essa eu acho que eu vou perder, hein? Olha minha mão, que horrível. 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 E é, ainda bem que eu não baixei isso. Ainda ficou pior ainda. Alguma coisa pra baixar. Quanto tempo você faz stream? Acho que eu comecei em outubro. Não sei no começo ou no fim. Fiz o 0-3. Você se orgulhou de mim? Com certeza. Com certeza. Com certeza! Moeda aí! Vara prateada aí! Besteu dos reis! Ok, vai. Isso não é tão ruim. Só um pouco. Só um pouco. Bom, tipo, vai ser o seguinte agora. Vai! Vai ser o seguinte mesmo? Vai ser o seguinte. Eu poderia usar bola de fogo nisso aqui. Mas, eu acho que eu tenho que jogar pra ganhar, certo? Se eu usar bola de fogo aqui, eu ainda vou ficar atrás na mesa. Então, a gente vai baixar isso aqui. Se ele tiver um Ser dos Campeões ou uma Venção dos Reis, eu perdi. Eu perdi? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Um Ser dos Campeões eu perco. Venção dos Reis eu perco. Venção dos Reis... Não, qualquer dos dois eu acho que tá ok. Ok, vai. Tá ok. Ninguém pode... Ok, isso é bem ruim também. Ok, isso também é um desastre. Isso também é um desastre. O que que eu faço com essa mão, galera? O que que eu faço com essa mão? Vamos ver se eu não tenho um de dano de Reach. Eu preciso do meu goflamejante pra ganhar esse jogo, acho. Se não, eu perdi. Minha curva veio muito ruim. Se eu não curvo no segundo, terceiro, quarto turno decente com esse deck, eu não tenho nada no jogo. Eu sou possível, mas... Eu não tenho nenhum tratamento especial, não. Oh shit, oh shit, oh shit. Ok, eu preciso do meu goflamejante. E eu nem sei o que eu preciso aqui, sinceramente. Uau, o que que é isso? Compre. Coisa de comprar caipa? O que que é isso? Por que ele usaria isso, não? O que é isso? Foi ruim da parte dele. Eu não achei isso bom, não. Ok, eu acho que dá pra ganhar esse jogo, porque essa jogada dele foi horrível. Pode talvez ganhar em questão de valor sobre ele. Que é bem estranho, tá? Porque o meu deck não tem late game nenhum. Mas talvez eu consiga ganhar. Meu sonho aqui é ele não atacar. Nossa, se ele não ataca aqui... Se ele não atacar aqui... O sonho vai se concretizar. O sonho! Nossa, vocês acreditam no sonho? Não, ele tá atacando. É uma benção dos reis. Hippie? WTF? WTF? VALTEI. OK. Eu não sei o que aconteceu. Não aconteceu nada aqui pra mim, cara. Tipo... As vezes... Eu acho que é problema no servidor Twitch. Eu acho que tipo, quando... Isso aí acontece. Eu acho que quando eles tentam colocar o botão de qualidade, as vezes dá merda, cara. Simples assim. Esperamos que eu copie algo grande. Eu acabei de jogar os entidades do espelho. Vamos lá, copiar algo grande, vai. Vamos lá, copiar algo grande. Copiar algo grande. Copiar algo grande. Copiar algo grande igual flamijante. Não? 오랜만 faz o IDEIcznie. E aí oري ? Ok. Ok. Igual flamijante pra ganhia esse jogo, eu acho. Eu preciso igual flamijante... Nossa... Igual flamijante, eu viro esse jogo. Igual flamijante, eu viro esse jogo! Igual flamijante... Igual flamijante, eu viro esse jogo... Ok, tudo bem, tudo bem. Dá pra ganhar ainda, ainda. Vamos contar que ele não tem uma resposta pra isso. Mas tá foda. Então, isso acontece, Teada. Às vezes, eu já vi isso acontecer antes. Eles tentam colocar o botão de qualidade e daí eles me derrubam. Não sei por que, Teada. Aqui tá o normal, Teada. O meu stream tá o normal. Olha, eu acho que agora colocou o botão de qualidade, eu acho. Não? Não. Não, é só um lag. Não, a preparação de batalha... Uff, isso é punk. Ok, ele não tem letal ainda. Uau. O que que eu faço aqui? O que que eu faço aqui, galera? Uuuuh. Eu não acho que eu ganho esse jogo, hein, galera. Eu não acho que eu ganho esse jogo, hein. Ele tem oito de dano aqui na mesa. O que fazer? O que fazer? O que fazer? Eu devia ter feito isso aqui que eu vou fazer agora antes. Eu misplay agora. Vamos lá. Sorte pra mim, papagaio. Papagaio, papagaio, humilde. Ok, tudo bem. Tudo bem. Tá ok, tá ok. Vamos lá. Eu ainda posso comprar o Goplamichante pra ganhar esse jogo, galera. Eu ainda posso. Goplamichante pra ganhar esse jogo. Vamos lá, galera. Vai contar pro challenge? Eu posso começar pro challenge, sim. Ah, esse é letal. Esse é letal. Não, ele precisa de um de dano. Ele precisa de um de dano. Ah! Eu vou com o sagro achon. Foi triste. Eu... Meu começo foi bosta. E é isso. Faz parte. O sonho do 12-0, você tem que ter muita sorte, além de um deck bom. Eu tive um começo... Meu deck tava bom. O deck dele tava bom. Preparação de batalha, pá. Justo. Foi justo. Então, tipo, eu tenho que dominar a mesa contra a Paladinha desde o início. E ele não pode ter várias alas prateadas. Uau, esse é um bom começo, eu diria. Uau! Ok, vamos fazer assim, então. Primeira vez que eu vejo o cabelo do Tessa e pareceu um mini Black Power. É que... Eu acabei de tomar banho, tá? Oh, shit. Ok, esse é um começo muito bom pra ele também. Esse é um começo muito bom pra ele também. Vamos esperar que ele não baixe o mini robô também. Me sinto bem com o tempo. Ok, ok, ok. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Minha média na arena tá 5.1 atualmente. É boa essa média? É boa sim, David. É boa sim, velho. Ok. Paciência. Bom, pela jogada que ele fez, ele tem no mínimo na mão dele atualmente criatura de 3 manos pra cima, tá? Então isso aqui vai ser bonzinho, tá? Vamos ver se... Vamos esperar que ele não baixe algo de custo menor que 3. Ou que ele não baixe algo com menos de 3 ataques. Senão vai ser ruim pra mim. Por causa desse worgen aí. Ok. Bem jogado dele, bem jogado. Bem jogado. Dá uma travadinha aqui. FPS dando umas caidinhas. Por que FPS tá dando umas caidinhas? Ah, essa espada agora? E poder heróico? Sério? Apresentando-se para o serviço. Ok. Ok, interessante. Bem interessante. Ok, vamos pensar um pouco com calma. A jogada mais óbvia aqui é... Bater... Bater esse aqui. Não, não. Bater esse aqui mesmo. Pinga aqui. E bate na cara dele. E baixa isso, no caso. Sinceramente. Eu gosto daqui. Que eu posso fazer essa troca estranha aqui. Não consigo fazer essa troca. E deixar ele numa situação bem estranha aqui. Uma consagração seria muito bom pra ele aí. Vamos ver se ele vai ter. Não, não tem consagração. Se não, ele teria usado aí. Ok. Tudo bem? Não dá pra lidar com essa mesa ainda. De certa maneira. Vou pensar com cuidado aqui. Baixa yeti, seta de gelo ali. E aí, que trocas boas eu tenho. Não tenho muita troca boa. Será que talvez eu queira baixar yeti e pingar? Yeti. Pingo. Bate ali, bate ali. Eu prefiro, em vez de usar seta de gelo, pingar aqui. Ahem. Acho que isso foi um leve misplay, meu. Eu acho que o melhor aqui era eu ter matado o Pizzapostas com o Elemental e deixado o 4-2 dele e do Face. Por isso aqui. Isso aqui é um grande problema. Ok. Como é que a gente consegue lidar com isso melhor? Provavelmente é Muklo aqui, tá? Mas eu vou sacrificar mais duas criaturas pra matar isso aqui? Eu posso ignorar isso também. Se eu ignoro isso, ele mata o meu Muklo com isso. Ficou 4 de vida. Eu consigo usar seta de gelo no próximo turno, mais ping. Difícil esse turno. O que se eu não usar a Muklo agora? Eu não preciso, talvez. Oh, fuck. Não vou conseguir pensar num turno decente. Eu não vou conseguir pensar num turno decente, ó. Ok. Vamos com isso aqui. Ah, eu queria mais tempo pra pensar nesse turno. Esse turno foi bem difícil, mas eu consegui trocas boas, cedo. E ele tá sem carta. A gente tá numa situação bem confortável, por enquanto. Maravilha. Eu vou ignorar esse Minion Robô por enquanto. Pressionar ele. Pressionar ele! É uma mesa muito difícil, paladinho, se lidar com isso. Muito difícil! Kraken. Kraken salva ele? Kraken salva ele. Salva? Não. Mas tem outra forma de matar ele? Acredito que não. Slame. Whatever. Whatever! Eu vou deixar ele com 10 de vida. Certo? Eu não tenho nenhum grito de guerra. Bom, não faz. Não, não. Tinha letal, sim. O que eu tava falando? Tinha letal. Tinha letal de qualquer forma. Fizicou daí, mas é. Uma parcela saiu, velho. Nossa, de novo. Nunca te vi por aqui, tendo. É, o Nerd era um dos fãs dos meus primeiros mods, tendo. O cara aí super capacitado. Que mó estranha. Só daí ele deu uma sumida aí. Agora apareceu de volta. Jogo muito rápido na arena. Esse é um defeito muito ruim, tese, sim, é. Fala, Midori, me chin. Fala, fala, tese, dei. Ah, ok. Isso é bom. Placar, tese. Esse eu tava dando uma lida. Não sei se estão falando. Tem um monte de coisa pra alterar. Tem quatro placares pra alterar, velho. Tô na arena challenge. Tem o placar. Tem o título da stream. Tem meus status. Tem coisa pra caralho. Uau, esse bicho é problemático pra mim. Incrível que pareça. Isso é bem chato. Vamos começar com isso aqui mesmo. Fala, senhor gamer. Ok, começo bem forte, nossa amiguinha. Nossa, que triste isso, hein. Que triste esse top deck, hein. É o meu único segredo do deck. Nossa, isso vai ser punk. Isso vai ser punk. Pode ser punido de várias formas aqui. Várias. Essa é a pior delas. Essa é a pior forma de ser punido, com certeza. Mas com fucking certeza. É, esse é um começo muito bom pro nosso querido amiguinho paladino. Nosso querido paladino. Falei de começo muito bom. Se o nosso paladino tiver um começo muito bom, eu não consigo responder. Meu começo é bom também. Só que o começo de paladino tem muito mais potencial, até. Então é... Isso, cheira a derrota. Isso, cheira a derrota. Muito triste, mano. Se eu pegasse um segredo aqui, pelo menos. Não acho que eu estaria em uma situação mais confortável, né. Com certeza estaria, né. É óbvio isso. Mas, é. Tá bom não, né. Olha como ele ruxa. Apresentando-me para o T-T-T-T-T-T-T-T. Yeah. El Pao. Cadê o Goplam e Jante Top Deck? Preciso do Goplam e Jante Top Deck. Vamos usar isso aqui pra forçar as trocas dele. Vamos ver se é Vingar. Não é Vingar? Uau, isso vai ser Spirit Competitivo mesmo? Ou vai ser Abaixa-se? Ok. Eu preciso do Goplam e Jante pra ter chance desse jogo. Eu tenho um Goplam e Jante. Vamos lá ver se eu tô no Top Deck. Ah, no Top Deck. Vamos ver se eu aguentar bem a pressão, um montinho. Posso fazer um milagre aqui. Depois se eu não fizer nada nesse turno, praticamente. Vou achar um monte de criatura lixo de novo. Isso é brutal. Isso é brutal. É, o montinho não vai resolver nada aqui agora. Vai resolver nada. Ou será que vai? Vai, montinho. Faz milagre, montinho. Preciso de você fazer milagre aí, velho. Hoje eu fiz uma aqui. O Pala fez Zombichown no primeiro turno. Eu respondi com o Inraptor. Ele fez Protetor Argento e matou... É, você tem que fazer perco. Você não pode fazer esse tipo de jogada contra o Paladino não. Nossa, é GG. Eu preciso do meu Gol Flamejante, senão é GG. Senão é GG. Top Deck agora, senão é GG. E mesmo com o Gol Flamejante, eu não sei se eu ganho. Dá o Flamejante. Ripe. É, com o Paladino, você sempre tem que tomar cuidado com o Protetor Argento dele. Você não quer moedar contra um Paladino, uma criatura 3-2. Nunca. Ele tem nobre de dano. Dá pra ficar vivo aqui, mas... Né? Né? Boa tarde. Se sair, 12 vitórias, vai rolar... Eu, 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 eu. Pô. Até quando eu ganho, tem que colocar eu, eu não. Não é assim que funciona. Fala Thiago, tranquilo? Não é assim que eu ganho, não é assim que eu ganho, não é assim que eu ganho. O deck do cara, tava bom. Mas não tava sem noção assim. Ele teve uma preparação de batalha que me arregaçou, mas de resto é... Ah, Ladino. Acho que a última coisa que eu queria enfrentar aqui era Ladino. Eu prefiro enfrentar outro Paladino. Ok, vamos contar que ele não tem a carta sem noção, que é bem difícil nessa altura do campeonato. Será que eu deixei o detalhador? Um pouco greedy da minha parte. Greed Mode ativado. Detalhador é muito bom contra o Ladino. Muito, muito, muito bom, tá? Por isso eu quis manter, tá? Eu acho que eu tenho que arriscar um pouco pra ganhar essa partida. Porque, ó, ele joga bem, né, pelo menos. Tem lendário. Então eu imagino que além de jogar bem, ele vai ter um deckzinho bonzinho, tá? Se ele começa a me apunhalando já, é tipo, meu pinta. O Tiz tá louco? Ok, esse é um top deck. Vamos contar que ele não tem uma forma de lidar com isso. Sem apunhalada, por favor. Se ele não tiver apunhalada, eu acho que a gente vai estar em bom... Uma boa citação. Boa citação! Estou surpreso que... Que ele tá falando erros. Que erros ele teria cometido aí. Acho que tá certo ele fez, sinceramente. Me refiro matar uma fera ou esse cara? Matar uma fera. Ok, vamos ver se ele vai ter uma criatura de uma mana. Ou duas. Veneninho? O que é isso? Uau! Top, top. Comédia. Comédia. Toquei com isso, ó. Sei lá, até. Ele fez uma arma bonita, mas... Deu a iniciativa de mesa total pra mim, até. Mas provavelmente ele fez isso porque ele tem alguma criatura que ele pode só baixar e matar, até. Ou não. Tá real? Ok, isso é meio problemático pra mim, na verdade. Mas! Mas! A gente pode forçar respostas dele. Como é que eu posiciono melhor? Uma traição aqui, né? Acho que é assim. Bora dar dano na cara desse maluco. Isso fica mais difícil. Ele precisa de uma resposta pra matar isso aqui, tá? Não é fácil ele ter uma resposta, tá? Mas... Vamos forçar uma resposta, acho que é forma pra matar isso aqui, que não é grande coisa, tá? Você viu o novo trailer da guerra, você viu? Isso é novo, novo, acabou de sair, não. Fala, Thiago. Se tu ganhar essa, eu gasto todo o gold que eu juntei pra expansão. Pô, achei que ia ser uma vantagem pra mim alguma coisa, tá? Porra, é triste, né? É triste. Ok. Isso é letal? Easy game, easy life? Easy game, easy life. Uau! Que jogo fácil, foi. Eu acho que ele comeu bola nesse jogo, Thiago. É que eu tive muita sorte com o meu sentista. O meu sentista prejudicou bastante ele. Mas o terceiro turno dele, que ele usou o aprimoramento, eu acho que ele se empolgou, Thiago. Não sei se ele tinha um turno melhor, mas... Sei lá, foi um turno muito fraco aquele do aprimoramento. Gastar o terceiro turno todo pra fazer uma arma 2-3 e dar a iniciativa total de mesa, com segredo até. Sei lá. Eu não acho que foi certo, não. Vamos lá, muito gold pra nós, muito gold. Uau, velho. Eu acho que isso foi a maior quantidade de gold que eu já tirei na minha vida. Tipo, dá pra tirar muito mais, né? Não muito mais, mas dá pra tirar um pouco mais, eu imagino. 100 gold a mais. Mas eu acho que eu nunca tirei tanto gold assim. Quanto de gold, é isso? Difícil de matemática aqui. Esses dois juntos é 210, 425... Quase 500 de gold. 495 de gold. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL